Se não choveu, amanhã vou passear E a Catarina com seus olhos gateados Volta os cabras palermados, nem repara a missão Os olhos dela tem veneno da serpente E é mais quente que o sol de queixada Faria crua, tá azeta, tá cofada Mas os cabras não vê nada, nem o truco quer contar Faria crua, tá azeta, tá cofada Mas os cabras não vê nada, nem o truco quer contar Se não choveu, amanhã vou passear Vou pra farinha lá na feira do pilar Se não choveu, amanhã vou passear Vou pra farinha lá na feira do pilar Lá no pilar, com o negócio da farinha Se a mariquinha vai ganhando um dinheirão Já tá ricaça, no entanto, é tão latina Que não deixa a Catarina namorar com ninguém, não Se a mariquinha não se afasta da bichinha O dedeiro encostada no balcão Se a Catarina não consegue o seu intento De arranjar um casamento, vai ficar no barricão Se a Catarina não consegue o seu intento De arranjar um casamento, vai ficar no barricão Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Lá no pilar, numa certa bodeguinha Essa mariquinha bota a filha no balcão E a Catarina com seus olhos gateados Bota os cabra pra lermado, derrepar a missão Os olhos dela tem veneno da serpente E é mais quente que o sol de queixada Farinha crua tá aceitando a mofada Mas os cabra não vê nada Nem o truco quer contar Farinha crua tá aceitando a mofada Mas os cabra não vê nada Nem o truco quer contar Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Lá no pilar com o negócio da farinha Essa mariquinha vai ganhando dinheirão Já tá ricaçando, entanto é tão latina Que não deixa a Catarina namorar com ninguém, não Se a mariquinha não se afasta da bichinha O dia em tiro encostada no balcão Se a Catarina não consegue o seu intento De arranjar o casamento, vai ficar no barricão Se a Catarina não consegue o seu intento De arranjar o casamento, vai ficar no barricão Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Se não choveu, amanhã vou passear Comprar farinha lá na feira do pilar Comprar farinha lá na feira do pilar Legenda Adriana Zanotto